O caçador de Marajás se apresentou como um verdadeiro salvador da pátria, um ser acima de partidos e instituições cujo único compromisso era com o povo, com os pés descalços e os descamisados. Alguém que iria enfrentar as elites e caçar os corruptos, custe o que custar. Mas a elite política não via Collor dessa forma, o seu partido, o PMDB, estava de saco cheio dos frequentes ataques ao presidente Sarney, que em dado momento foi chamado de O maior batedor de carteiras da história. E que obviamente não iria lançar esse desconhecido no cenário nacional como candidato a presidente, mesmo que em um primeiro momento Collor almejasse somente a vice-presidência. Vendo que o maior partido brasileiro não iria apoiá-lo nessa contenda e os demais também não iriam abrir as suas portas, Fernando decide então fundar o seu próprio partido, o PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Uma instituição sem bases, ideias, nada.